Ah, se tiver gravando vai ficar bom Ah, curvinha, curvinha, curvinha Uhul, toca a mão pro cachorro Começa de rolê, nóis, caralho Tá gravando essa buceta, não sei Ai, caralho, vai, porra É, nóis Gente, é, cachorreira Aí é o outro ali, véi Se liga, mano Se é aí, doidão Doidona, sei lá Que porra que é, se é um cara, se é uma mulher Sei lá As pessoas hoje em dia estão mudando tanto de visual Que não se sabe mais o que é homem, o que é mulher Caralho, véi Você sabe quando é braço Ai, caralho Sete retrovisores, não são cú Desce sem medo, olha sem medo Ai, caralho, vamos chegar, vamos encostar Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando Oi, tá gravando Tá gravando Tá gravando É sério mesmo, sério mesmo Sério mesmo, é poucas, mano Aqui, ó Vamos encostar aqui, ó Power Moto, aí Os caras é sangue bom, hein, mano Cadê os caras? Ah, caralho Ah, caralho Puta que pariu, viu, véi Ah, fui dormir duas horas da manhã, né, mano Acho que é... Tá aceitável Caralho, mano, o maluco tá tipo ciborgue, véi Caralho, truco Certo, mano? Ai, amassada na GoPro, aí Caralho, você não vai com nós, mano Ah, não, mano Vai apanhar da mulher, se for Não, não apanha, não Não apanha, não? É, não dá coisa, tem outros compromissos, fazer É mesmo? Caralho, deixa eu cumprimentar os moleques aqui Cheio de cachoeira Caralho, hein, mano Firmeza, mano, da hora Da hora, ó, bagulho Os caras é bagulho de bike, Rock Shocks É, nós, senhor Não andava de bike também, caralho Da hora, hein, da hora os seus vídeos que você faz, mano Você não tá gravando esse bagulho? Grave esse bagulho aí, mano Buzzi Mas, que que é isso? Buzzi? Buzzi? Isso não é gravando Lotou o cartão, velho Lotou, aí Mas como você vai olhar? Ah, tem a telinha Desculpa aí, mano Caralho, quem sobe faz ao vivo mesmo, hein Ô, louco, bicho Ô, louco Tá funcionando, ó, nós aqui Aê, cara É, certo, mano Rapaziada É, nós, ó Certo, antes de dar um brinde aqui, mano Já que você não vai com nós, mano Caralho, mano Ô, você não acredita, mano As porra dos moletons não ficou pronto Não tem dinheiro, velho O que importa é chegar aqui E ver o movimento, tá bom? Tá bom Tá bom demais Tá bom demais Eu tô programando um aí, ó Eu acho que... Vamos lá, né Não é nada oficial, né Tá, apesar que eu... Certo? É dos caras dessa oficina aqui, ó É Os caras é sangue bom, hein, mano Os pneuzinho, levorinho Os caras tem preço bom Entendeu? Não é porque os caras me dão uma beira não, mano Mas eu tô gostando do pneu, mano Ó, o levorinho usei pra caralho na bike Essa porra não fura nem pro dentro, velho O camarada meu comprou uma cargo Veio com o pneu Veio com esse pneu levorinho, né Vem com a... Vem original de fábrica Durou 30 mil, velho Caralho Durou 30 mil de trás A moto começou a fumar E o pneu tava lá ainda Durou mais que o motor Durou mais que o motor Mas é isso aí Certo, mano E hoje tá bom pra vocês pegarem a estrada, hein Tá Tá, vai abrir o sol aí logo mais Tá, vai abrir o sol É isso aí, mano Vamos lá, mano Vamos lá assistir os... Tá bom, tá bom Assistir os caras correr se liga no Gol Copa Caralho É nada, mano Os caras entraram de caminhão aí Tudo soca Ah, é? É, tudo soca Durou o cara Vou levar o careca pra lá também Caralho, aí o gol, velho Aí sim, mano Ó, se liga no bagulho É, mano É, só um pouquinho só Firmeira, mãe Pode filmar aqui, mano Pode pá Da hora, hein Olha o bagulho Ó a Hero ali, ó Pra fazer um carro vlog Dona Alice, restaurante Ô, é seu carro Você filma, você posta os vídeos Os vídeos que você faz ali Você posta? Não, é mais pra gente se acertar no toque só É mesmo? Ah, entendeu Da hora, mãe Aí, ó Isso aqui é o canal do YouTube que eu tenho lá, mano Firmeza? Ah, beleza Aí depois você vem lá Ô, fez choro Firmeza, cachorro? É nóis Hã? Vamos lá pra Piracicaba Lá no track lá É, nós vai assistir, né? Nós não tem dinheiro pra correr lá, né? Mas nós vai assistir, tá bom Firmeza, rapaziada? Da hora, é nóis É E aí, não? Vai pegar a estrada mesmo? Olha o GPS É É, mano Puta, mano Não vai vir mais, mano Não vai vir mais Tamentou demais, né? Aí foi pra mais caro fazer o quê? Não, mas tá muito mais caro E é commodity, mano No commodity é um negócio que é complicado de trabalhar É, porque depende de importação, entendeu? Tava em falta por causa da importação Tá tudo barrado lá no porto Agora vai vir com o preço Tá tudo barrado É, por causa da nova leva do dólar É Os fiscais da receita já furaram a lupa Já falaram Não, não, não Quer uma Olha a mão Não, quer uma beira Quer dizer, sei lá o que aconteceu Porra, velho Certo, mano Na próxima eu vou junto, hein Hã? Na próxima eu vou, hein, velho Tá bom, mano Você tá melhor, mano Você tava com dengue aí, ó Não é querendo dar uma de tiozão, não, meu mano Mas aí o bagulho é o seguinte Cuidado com a dengue Que ela tá pegando mesmo Tá pegando mesmo O cara tava com dengue até esses dias Ele pesava quanto? Você pesava 114 quilos Como é que ele tá, ó Cara, quer emagrecer Emagreça agora Pergunte-me Pega a dengue Que você vai sumir Tem vídeo É É Saiu no Facebook lá A tiazinha Ah, é No frio, então, vixe É a coisa melhor que tem Ser gordinho, cara A melhor coisa que tem, velho Certo, rapaziada Deixa eu dar um break aqui Caralho, mano Ô, bom dia Bom dia, bom dia Você viu a voltinha que nós temos? Clássica Caralho Sério, Tiquinho Primeiro é cachorro Da hora E aí, Chelsea Caralho, mano Da hora, mano Caralho, você emagreceu, mano Aconteceu Tá com dengue também não, né, caralho Não, não, caralho Tá bom Não, não, não Eu fui dormir duas horas da manhã, caralho Desse jeito que é, cachorro Vai com nós também Bora, mano Piracicaba Bora, mano Chamar o cara do triciclo também, mano Né Tá bom, mano É o bonde dar 150, mano Certo? Certo? É, mano Levantar nesse fio é ruim, hein, cachorro Cê é louco, cachorro O saco tá, mano Cê é louco, mano O peru sumiu já uma hora dessa Cê é louco O bagulho tá enrugadaço aqui, tio Né, mano E aí Vamos aí, vamos aí Bora Bora então, pegar a estrada É Aquele jeito de cachorro Só um tiquinho limar aí, tá com nós Vamos chamar ele pra borrachinha Será? Essa fez era aqui tomar pau daquela ali Vai, caralho Vai, caralho Bora começar o rachinha Rachinha das fez, ó Será que hoje vai? Tudo vai nesse gemoto, cachorro O bagulho é gemotão, caralho Desse jeito, ó Caralho, não pega não Essas porra, mano Vai, ó É o Pod do 139, caralho O objetivo é chegar a 139 km por hora É o rachinha Bandeirante GP Ai, 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 ai Só que não Olha lá Essa porra Olha lá, tá indo embora Ai, ela tá com escapamento também O ML competition Protetorzinho de Suzuki S Fora, cachorro O bonde do 139 km por hora Vamos ver se a gente consegue avançar aqui a marca Olha lá Olha lá Pau na pezer preta Não é de baú Mas abaixa aí o baú E atrapalha a velocidade final Ai, 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 ai Os caras tá que tá, né, cachorro Não é mal É, mano Caralho, já tô com fome, já, mano Tá foda, olha lá Tomou no pau da pezer vermelha Pezer vermelha, ela é do capeta Do satanás Do nemo Vai, Suzupinha Mas como é que vai, cachorro Você vai pegar o vácuo desse cara aqui Não baguncei agora, cachoeira Vamos pegar, vamos pegar É nóis daquele jeito Agora não pega, cachorro Ai, ó Vai, vale Vai, vale Ai Agora igualou, hein, cachorro Igualou nada Só ficou ainda mais, ó Se liga, ó Só se nós vim no vácuo mesmo Aí nós acompanha, ó Se nós vim assim, nós acompanha, ó Se não, ela vai embora, velho Ó Foda, velho Ah, mano, tá passando agora, né, cachorro Não passa Essa porra, velho Fez eles encapetados do caralho Se liga, ela tá passando, ó É muito rápido demais É muita potência, rapaz Olha a outra aqui já encostando Vácuo também, ó Vai Vácuo é o bonde O bonde do 139, caralho Ah, é nóis do vácuo O bonde do 139 Vamos ver se nós dá 139 129 Uhul Ah, 134 135 Uou Uou 138 139 Caralho 139 Filha da puta Ah, caralho Certo, mano Essa porra Caralho Desligou Liga de novo Ah Caralho Vou pegar o vácuo dos caras Ai, caralho Uou Vai tentar entrar no posto Olha lá Uou Ai, caralho Tá passando direto Uou Caralho O bonde da 150 aí tá vazado, hein, mano É porque nós tá de 150, caralho É porque nós tá Então, mano, é mesmo, hein Cadê a liminha Ele falou que tava no posto, caralho Que posto? Eu perguntei aqui Vixe, truta Esquecemos liminha, velho Mentira Isso é sério Tá gravando, hein? Tô gravando Por favor Liga, mano Prazer, Alex Liga pra ele, caralho Liga pra ele É o Alecão, meu primo, mano Tá bom, tá bom Caralho E aí, cachorro E aí, cachorro Tá, esquecemos liminha, velho Puta, mano Que fita, velho Não pode acontecer essas coisas, não Corta aí, mano Corta os pedaços pra não aparecer no vídeo, mano Aí, ó Agora o bonde do 139 tá nervoso, mano Certo, mano? Aí, ó Tem até o Eletro Boy Eletro Boy Sai da liminha Ronda, viu, mano Cê só me decepciona Ai, caralho, mano Os caras é zica demais Vambora, mano Ronda, ronda, ronda Os caras mandaram arrancar o banco da Hornet, cê viu? É, né No mínimo, né O canhão tem que colocar dentro do fio de ar Tinha três caras lá Tinha Era Tá todo mundo aqui já Tá faltando ninguém não, né Bora Amaroca Amaroca O bonde do 139 Toca novamente Fim do cabruco Ai, caralho Fãzinha 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 Tchau Tchau, fãzinha Ah, é 300, né Você não tem como parar, né Aqui, ó Falco Acho que dá pra ir no vácuo da Falco, hein Tá, não Não, não Falco não dá, hein Tá bom? Ô, eu Tá a ver Pau na Falco Pau na X aí Vamo botar a panzinha pra andar agora Vamo botar a panzinha, vamo andar Vamo andar panzinha, vamo andar Vamo andar panzinha, anda panzinha Assim a panzinha anda Vamo fazer a panzinha andar Anda panzinha Eita nóis hein É mano, é em amarra né cachorro Faz coisa de diferença né mano O bagulho é 100 por hora O bonde dos 99 Ai caralho É pra isso que servem os amigos Pra falar mal da motora Ai caralho O joelhinho Caralho Caralho Agora então Resgate do liminha da Falcon Acabou a gasolina da Falcon Caralho Ai só com nós mesmo que acontecem essas coisas Cadê onde é que eles estão Eles não veio daqui Acho que é da outra passagem Ali na frente Ali no outro retorno É esse mesmo Ai caralho Viu Track day Tá adventure mesmo O bagulho tá louco aqui cachorro É nóis de XRE na avenida Aqui caralho Tudo bem que é Honda né Mas vamo que vamo Ah dessas horas Ah desse jeito que é Eles estão aqui ó Cadê depois É depois no outro Caralho Será que eu já passei deles E não vi Já pensou velho Será que eu já passei deles E não vi velho É que eles estão aqui ó Depois desse bagulho É aqui Cadê mano Os caras velho É lá ó Ah caralho Ai caralho Não não é assim Não é assim que pede carona Não é assim que pede carona Eu vou te ensinar Pera aí Só filmando Tô lógico Tem que filmar isso aí Como é isso? Você tem que fazer ó Você pedir Pra você pedir carona Você tem que fazer assim ó Ah é assim que pede carona? Lógico Você tem que mostrar a perna É mano Vai Eu coloquei 10 reais Ah é Eu coloquei 10 reais só Será que dá pra ter vindo Quanto de gasolina De gasolina Eu coloquei 10 reais só Acabou? Acabou agora Então vamos no pezinho Coloquei 10 reais Deu 4 litros Vem comigo você na garupa Será que não rodou bem? Os caras vão acreditar Ficou 10 conto Ficou até pra esse carro Caralho Tinha que ter abastecido Caralho Eu ainda fiquei na dúvida Os caras falaram Não dá Melhor coisa Vai viajar Enche o tanque É isso mesmo Vai viajar Enche o tanque Você sabe fazer pezinho Melhor que eu? Hã? Sabe fazer pezinho Melhor que eu? Sei Sabe mesmo? Quer ir? É melhor Vai aqui Falcãozeiro agora Essa é a vida dura Do falcãozeiro Meus amigos Tá engatada não? A dura vida Do falcãozeiro Falcãozeiro realmente Falcãozeiro tem que ser Moto filmador Pra ter amigo Porque amigo Porque amigo É pra essas coisas Ai caralho Vai que vai Eita Não Engatei sem querer Cadê? Acha o ponto morto Essa porra Vendo ai Deixa eu achar o ponto morto Ae É mas tem que É por isso que eu tenho que Parar pra achar Vai Vai logo Aê caralho Aê caralho Aê É a dura vida Do falcãozeiro Meus amigos Ai caralho Aê Certo mano Top speed Aê caralho Não É um porto seco Tá calipando esse carrinho Marcos Chegamos 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 gente Vai Rachinha Rachinha XRE versus Falcon Vai caralho É pau na É pau na XRE Caralho Caralho Vai ter que buscar gasolina Pra essa moto Caralho Vai caralho Ai caralho Vamos empurrar Empurra o foco Ai caralho Ok Ah tá Vai 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 caralho Caralho Esse cara é herói mesmo Olha lá Se a musiquinha Tum 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 Ó Escuta o barulho Das naves Bom dia Acabou a gasolina De um jeito De um jeito ou de outro Nós chegamos Chega Opa Da hora vai ficar o vídeo Vai ficar emocionante Agora vou pôr mais 10 de volta Pra acabar Quando chegar na marginal Ó E quando eu perdi pela primeira vez Eu pensei que tinha aquele A torneirinha da reserva Não tem? E não tem não? Isso aqui não é não? É que nem tem É liga e desliga Oi Meu nome é Moacir Acabou eu aqui Torcendo De virar a reserva Ela não anda mais Não tem reserva É igual o BIS BIS também não tem Reserva Eu quase que vi a RG 30 E eu queria não abaixar Eu falei Cara Tem que pagar? Como que você chama? Certo Aqui ó O Jonathan Tá aqui ó E a rapaziada Nossa mano Acabou Tá acabando a bateria Da GoPro já Rapaziada É o Pablo ali ó Canta aí o hit Do momento aí Você foi a culpada De seu irmão É É sofrência demais Aí ó O Charlie Souza Aí ó É Isso mesmo Da hora Vamos encostar lá Com nós Eu tô até indo já Você tá saindo fora já Cheguei cedinho aí Caramba mano Nós Nós se atrasamos Porque eu acordei mais tarde O outro perdeu a hora O rapaz não anda A fanzinha não anda A falca acabou a gasolina É mano Tá cruel mano E você Cadê essa motoca? Ah a fanzinha também? Aí sim hein Eu falando mal de fã O cara é uma fã Não anda mesmo? Duro que não anda mesmo Não anda A minha era ruim demais Mas a sua é 125 Hã? O que? Mas tem a iCloud Não Isso aqui já é Tá filmando? Tô Não Filma não Não mano Não mano Já manja Já manja do bagulho Não Não Isso aqui é iCloud Devolve Essas coisas aí Se nós achar o dono Se o cara liga Se eu achar um celular O cara daqui a pouco Ligar Vem buscar Já era Ficar com o bagulho dos outros Pra crer Pra quê? Olha meu sonho Não perde nada Em ser honesto Não perde Não perde Às vezes também não ganha Mas não perde Aqui ó Aqui tá Isso aqui é meu sonho Eita Mas tem que ser um cano só Tem que ser 4 em 1 Não 4 em 2 Caraca Essas rodas vermelhas Ficou bonito hein mano Essa roda ficou muito louca hein mano Caralho Olha tá precisando do suportezinho de GoPro O cara deixou aqui ó Caralho Zica mesmo hein cachorro Certo meu irmão Beleza? O que é isso mano? Mora aqui do lado Aqui ó 10 minutos de moto É mesmo Rapidão Caralho mano Quer comprar camiseta não? Aproveita já Não trouxe dinheiro Não passa cartão Passa cartão Passa cartão Ponteirinha não Uma hora eu quero Chegar nesse patamar aí Cachorro Certo mano É Tamo aí mano Tô correndo pra cima Aqui ó Há 6 anos atrás Você vai me dar barato Mas vai comprar camiseta né Há 6 anos atrás 6 anos atrás Comprei uma GF Primeira moto que eu tive em linha Hoje já tô com a Ninja 650 Correndo atrás Certo mano Já tá Já mudou o patamar já mano Cadê o Andrezinho 13 Com o drone Ah é Vai subindo Ó Caralho mano Vai acabar Vai acabar a bateria Da GoPro Ó Esqueci de trazer Esqueci de trazer Aquele Aquele bagulho lá Vixe Esse aí abriu demais A curva Tem que fazer colando Aí ó Aí ele fez certo Olha a rogneteira Ó Aí sim hein mano Mas dá pra ver que os caras ficam com medo Ó Já tem medo Vê quando o Durval passa aí pra você ver Durval medo Onde que o Ibra caiu Ele não veio hoje não Não mas onde que ele caiu Não foi aqui Não não Foi Interlagos Ah foi Interlagos Eu vim aqui a outra vez Só caiu um carinha só aí Lá na GoPro Caiu prepara o bolso né Caiu prepara o bolso Hein Ninguém tem um carregador externo não Esqueci de trazer o meu mano Externo não Eu trouxe o carregador Olha lá o tio vai correr O tio vai correr O tio vai correr Deve ter o japonês Deve ter o tiozão aí ó Aham Pra que esse farol aceso aí caralho É um cara de garupa Tá arrastando mesmo mano Aí vem mais na febre Ó Caralho Olha Ainda grava Tá gravando Tá gravando Aí ó Tá gravando Trocou os cartões de memória Tá gravando Não mas eu troquei As duas câmeras Tá gravando As duas Vai entender Eu inverti os cartões de memória Colocou o meu cartão E aí cachorro Você escute um narguile Eu não curto Mas pra quem curte É um prato cheio Entra no canal desse cara aqui ó Certo mano Aí ó Soares LSS Certo mano O Maninho tem uma loja de narguile aí ó Certo Pra quem gosta de fumar E ficar na brisa não É nada É só o gostinho né É o gostinho Ah tá certo É isso mesmo Certo cachorro Desse jeito Bora cachorro Curtimos mais um dia Vambora Com Deus e Nossa Senhora É aí ó Chega aí mano Desse jeito que é rapaziada Muito obrigado a você aí Que veio tirar uma fotinha com nós Certo mano Reconheceu Bastante gente Reconheceu a gente aí mano Até os caras do Track Day lá Tinha um maninho lá Que assiste o canal Salve pra você meu irmão Não é nóis cachorro Então é isso aí É nóis cachorro Rapaziada Sai com o mano Sai os brothers Só as phaser R$1,50 R$1,50 Seu mesmo Obrigado pra vocês aí Compartilharam com nós Esse dia aí Trocaram aquela ideia Primeira com a gente Eu não sei onde é que o Liminha da Falcon Tá indo Seu cururu do caralho Muito obrigado Muito obrigado a você aí Que reconheceu nós Vem cumprimentar a gente Tirou aquela fotinha Tá ligado cachorro Obrigado aí Obrigado aí Por esse carinho aí Né mano Da hora mano É nóis Véio Tamo junto cachorro E assim terminamos o nosso bonde do rolê de hoje Aqui a rapaziada Aqui ó Certo mano No bar do Linão Aqui em Cajamar Tem um copo especial Aqui pra você que é corintiano Né O que Ali 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 ó O que Cadê É tá aqui ó Cadê o bagulho Vou mandar pro YouTube Vou mandar Cadê o copo Cadê o copo Vai mostrar que ele tem um copo especial só pra corintiano Acho que ele levou pra lá É levou pra lá Tá lá É mesmo É aqui Como é que é o negócio aí Tô louco Você pode tomar direto Se quiser Sacou a água na boca né Luiz Onde te vai gozar Só que é aquele que me azia Só que tem Ai ó Tá certo Vou atirar aí, filma aí Filmar o seu? Filmar o seu? Aqui vai, vai Tô mandando um motorinho É, tu bebe eu não bebo Eu não bebo Aí ó Olha aí ó Certo aí Manda um salve lá nego Olha aí Pegou como ele pega? Olha Deve ser um bote mesmo Deve ser um bote mesmo O legal é banhar lá Vai caralho mano Vamos comer uma costela aqui mano Isso é nóis É isso mano Vem ó Vem ó Banhar o velho aqui Música Como ele轢 gravou Já tens um bote mesmo Melhor 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 Os cinco Ô Eu Ei, louco! Ei, 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 ei Me saem saudável, Mario Ai, caralho O Paulinho é foda, Mario Puta que pariu Até o próximo vídeo, velho Valeu, mano Ai, caralho